Olá, estamos de volta com os destaques da semana da Assembleia Legislativa do Piauí. Confira as principais informações do Parlamento Piauiense, agora no Alep Notícias. O deputado Varto Lacerda, do PT, destacou o projeto de lei que dispõe sobre a criação de escolinhas de futebol no estado do Piauí. Os benefícios são imensurados, porque estamos falando de colocar escolinhas de futebol praticamente em 224 municípios do estado do Piauí, em todas as escolas do estado. Os alunos podem estudar em um período e fazer futebol em um segundo período, isso visando com a educação, associando isso a notas escolares. Você inclui, o futebol inclui, o futebol resgata e forma cidadão. O parlamentar ressaltou ainda participação nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de participar de comissões, mas não como coadjuvante. Eu tenho minhas ideias, eu tenho a minha metodologia de trabalho. Se for para participar de coadjuvante, eu não participarei. Como titular e de preferência, como a presidência. Eu sou administrador de empresas, eu sou especializado em gestão de pessoas. Eu sei o que é fazer as coisas da maneira correta e bem feita, pensando na população. Então, se for para participar de maneira incisiva, eu participarei. Se não, eu prefiro ficar nos debates. A deputada Tereza Brito, do PV, comemorou a criação do Parque Ambiental em Cajueiro da Praia, fruto de uma lei de sua autoria. Nós conseguimos que o governador sancionasse esse projeto de lei, que garantiu uma área preservada de 57 hectares, a maior área preservada no litoral do Piauí, onde pode-se trabalhar algo sustentável. É algo assim que me deixa extremamente feliz. É algo que, inclusive, dentro do Partido Verde, a nível de Brasil, está sendo levado esse modelo do projeto que nós apresentamos aqui, que foi sancionado de criação de uma unidade de conservação, para que os parlamentares possam estar também expandindo isso para outros estados. Uma área belíssima, onde tem sítios arqueológicos, onde tem uma reserva de mangues muito bonita, e carnaúbas e outras espécies nativas, bem como também uma variedade muito grande de aves, inclusive a garça azul, que eu acho que até hoje, onde eu andei, em vários países que eu tenho andado, e aqui no Brasil só vi em Cajueiro da Praia, na Foz do Rio Iguaçu. O deputado Franzé Silva, do PT, repercutiu a greve dos trabalhadores do transporte público de Terezina. O parlamentar pede solução para o impasse. É uma situação que já não existe mais possibilidade de continuar. As pessoas que precisam chegar aos seus locais de trabalho, hoje estão precisando pagar Uber, precisando pagar alternativo a um preço mais caro, para não perder os seus empregos. E aqueles que não podem, estão perdendo os empregos, porque não chegam ao local de trabalho e são demitidos. Então é uma situação em que a gente está voltando à normalidade da economia, e o principal vetor de condução das pessoas para o mercado de trabalho está parado há mais de um ano. Ou o prefeito toma uma decisão definitiva, ou ele vai colocar a economia de Terezina em uma situação complicada. E é isso que nós queremos, de forma definitiva, acabar. É mais de um ano que se arrasta essa questão do transporte coletivo e a prefeitura sem dar uma resposta. O centenário do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi celebrado com solenidade na Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pela deputada Elisângela Moura. Me filiei ao partido há uns 16 anos de idade. Ainda permaneço no partido, um partido que tem a cara do Brasil, um partido que tem discutido todas as bandeiras, principalmente voltado para o social, um partido que tem lutado pela democracia e que tem hoje, mesmo com as limitações, uma bancada federal muito afirmativa, uma bancada que tem se desbruçado muito olhando para o Brasil, para as condições, principalmente agora nessa questão da pandemia. O PCdoB foi um partido fundamental nessa questão do auxílio emergencial, onde travou ali muitas lutas com demais partidos e um partido que sempre lutou pela democracia, pela oportunidade para que as pessoas possam garantir ali a sua justiça social com dignidade a todos. O deputado Márden Menezes, do PSDB, falou sobre a realização de audiência pública para tratar sobre a educação pública no estado do Piauí. Foi um requerimento que nós aprovamos de minha autoria no final do ano passado para que nós discutíssemos todas essas denúncias a respeito da distribuição das sobras do Fundeb, também acerca dos precatórios do Fundeb, recursos esses que não foram distribuídos entre os professores e sobre os quais recaem indícios de desvios para outras sinalidades e até mesmo indícios de má versação desses recursos. Além disso, também a situação da greve, da falta do cumprimento do piso nacional, do reajuste do piso para os servidores de educação. Todo esse contexto que levou, inclusive, ao movimento de greve no Piauí, será abordado nessa audiência, que deve ser realizada na próxima quinta-feira, dia 31 de março, aqui pela manhã, na Assembleia Legislativa. Ficamos por aqui, mas neste domingo estaremos de volta com mais informações do Legislativo Piauiense no Alep Notícias. Essas e outras informações você acompanha na TV Assembleia, canal 16.1, no site da TV Assembleia e em nossas redes sociais. Até mais!